O primeiro governo dos talibãs para o Afeganistão, que deve ser anunciado em breve, será um governo interino, segundo o movimento fundamentalista que já pediu o reconhecimento da comunidade internacional. A formação da nova administração será anunciada em breve, reiterou nesta segunda-feira Zabrullah Mujahid, principal porta-voz do talibã, em entrevista coletiva em Cabu, afirmando que existem alguns problemas técnicos, sem dar mais detalhes. Quando questionado se este novo governo será seguido por um processo eleitoral para estabelecer um governo eleito, Mujahid indicou que este será um assunto a ser esclarecido assim que o novo poder for formado. O porta-voz também se referiu a outros temas, como os protestos de mulheres que ocorreram nos últimos dias no país para exigir sua inclusão em um novo governo, e que acabaram sendo reprimidos pelas forças do talibã. Nesse sentido, Mujahid assegurou que o talibã reconhece o direito das mulheres de protestar, porém os protestos não foram permitidos por motivos de segurança. Máximo dia, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Obrigado.